Tava no F5, Grey! Eu tenho um pouquinho! White? Corre, Letícia, corre, Letícia! Corre, desculpa! White? 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 Cadê? Eu vou morrer! Cadê? Eu vou morrer! Cadê? Eu vou morrer! E eu posso morrer! Por aqui? Estou morrendo vocês aqui! Está enxerente mesmo! Está enxerente mesmo! Está enxerente mesmo! Quase, Pies! Meu Deus! Eu achei que ia morrer! Ai, meu Deus! Mas ele morreu! O que? Marcos? É... Ai, coitado Marcos! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu não tenho flash aqui! Sorte que tinha Tinha uma Craft Sheep aqui Vou clámer É... Vou clámer ... Eu vou clámer Então é um clámer Cochinho Vamos clámer Vamos clámer A ver... E, finalmente, vamos clámer o clámer É o clámer É isso que vou compartilhar